É um acordo que demorou anos, uma parceria econômica entre a União Europeia e o Japão. O documento é assinado em Tóquio esta semana. Espera-se que ele vide tarifas e restrições ao comércio. O comércio de bens agrícolas e de produtos alimentares deverá assim ser mais fácil. O investimento deverá aumentar, assim como a troca de conhecimentos. O embaixador japonês para a União Europeia encontrou-se em Bruxelas com representantes do Bloco para falar do acordo. As empresas europeias deverão poupar cerca de mil milhões de euros por ano. Este acordo vai criar uma zona de livre comércio, uma grande zona que engloba 640 milhões de pessoas na União Europeia e no Japão. O Produto Interno Bruto Combinado será o terceiro maior do mundo, uma grande oportunidade para aumentar a prosperidade das pessoas na Europa e no Japão. Se olharmos para trás há 10 anos, recordamos como era difícil fazer negócios com o Japão. Este acordo deve pôr fim a essas dificuldades. Vamos investir mais em setores como o marketing e em áreas que potenciam o crescimento. São várias as empresas que beneficiam do acordo, desde a biotecnologia à alimentação, passando pela indústria automóvel ou produtores de queijo. Uma vez levantadas as barreiras alfandegárias, os consumidores terão mais escolha a melhores preços. Osukli Mekiyama, investigador convidado na London School of Economics, falou com Eurónio sobre o acordo. Os consumidores vão ver mais competição e logo haverá mais produtos a preços mais competitivos. Vão estar disponíveis mais produtos também com novas tecnologias, tecnologias que até agora não seria possível comprar a preços tão interessantes. O acordo de livre comércio entre o Japão e a União Europeia entra em vigor a partir de 2019.